Seja pessoal na defesa Dependente de você Vem você, meu pão de mel Meu bink Oi, Olga Cara, que dia que eu vou chegar aqui Se eu te matar normal, na moral, véi Ô Zê, na moral, Zê Dá uma olhada nessa máquina, irmão Que isso, véi Olha aí, Zê, olha aí, Zê Não, não, vai falar que tu que que fez isso aí. Ah, sério. Ah, sério. Na moral, Zé, eu sou o melhor que tem, Zé. Na vida, Zé. Depois de ultra leve, você meteu o carro. Um dia, tá ligado, mano? Um dia, você vai dar valor, Zé, pra isso aí, Zé. Tá ligado, Zé? Que isso, Dedão? Vou fazer o seguinte, Zé. Eu tô de bom coração, tá ligado? Dá o papo. Por que que eu tô de bom coração, mano? Eu não sei, não sei. Por que, mano? Eu acordei hoje de manhã, Zé. E, mano, eu percebi, Zé. Eu percebi, Zé, que eu fiz o meu melhor amigo ser preso, tá ligado? É, né? Aí eu falei, mano, o que que eu falei pra agradar ele? Olha, Zé, calma aí, Zé. Calma aí com o saco. Então, Zé, eu falei, mano, eu tenho uma sucata lá. E, mano, olha o tanto que eu puli, olha o tanto que deu pra... Mano, sério, fala se isso aí não é máquina. Que porra do cara, como é que você construiu um negócio desse tamanho, véi? Mano, você pega a casa de um bug antigo, que é um dos busca, tá legal? Vai detalhe, vai detalhe. Vai carregar, lança a relação inteira, suspensão esportiva. Tô ligado, tô ligado. Pode estar dando uma olhada aí, mano. Suspensão esportiva. Esse escano de descarga aqui, mano. Isso aí é fácil, irmão. Por quê? Por quê? Porque isso aí era carro velho, mano. Carro velho, um pedaço velho. Você vê que a gente tem um monte de peça velha aqui atrás. Tô ligado, tô ligado. Você abre aquela grade ali, ó, você abre aquele portão ali, ó, que tá escrito lá, mano. Pode ver, ó. Que quer dizer o quê, mano? Muitas peças. Tá ligado? Pode crer. É isso? Incrível, mano. Um dia você vai aprender inglês, você vai entender. Demorou, demorou. Aí, mano, essa ventoinha da frente é aquele ventilador que não tava funcionando lá dentro, você lembra? Tava um calor do caralho. Sei, tô ligado. Aí, ó. Isso aí também, mano. Aí você botou pra funcionar aí? Lógico, mano. Lógico. Só tem um problema, Zé. Não tem cinto de segurança, Zé. Não tem cinto? Não tem, mano. Isso aí nem enfeite esse bagulho aí, ó. Caralho. Isso aí nem mexe, mano. É umas barras de inferno, tá ligado, Zé? Meu Deus do céu, velho. É, é. Sempre tem alguma merda, né, velho? Ô, mano. Não, você construiu isso tudo e não conseguiu botar um cinto, é isso. Tá bom. Tronto, era um dia, Zé. Era um dia, Zé. Não tinha, né? Esses peda... Olha esse... Olha essa pintura, irmão. Olha essa... Mas eu tô achando que eu sou o Elon Musk brasileiro, viu, Zé? Não, não, Zé. Não, não, Zé. Eu vou criar um foguete, mano. Cê é o... Cê é o Santos Dumont, caralho. Vou criar um foguete, Zé. Diário do Bill. Dezembro. Sabia, mano. Hoje eu consegui fazer uma façanha. Consegui criar um bug sinistro, certo? Ontem, aconteceu um imprevisto. Fui roubar com grama e o grama acabou sendo preso. Culpa. Dele mesmo. Vacilou. Vacilão. Ok. Tinha bolado um plano e uma estratégia, mas o grama não seguiu e ele acabou caindo, machucando e a polícia pegou ele. Mentira do caralho, véi. O que que fugiu? Pois é. Deixa eu notar aqui rapidão, Zé. Era isso. Então é o seguinte. Resumo da história. Andar com grama, cê só se ferra. Certo? Então fica o aprendizado aí, Bill, do futuro. É nóis. Pronto, mano. Só guardei meu diário aí. Por que, mano? Porque a culpa é toda sua, seu trouxa. Começa a escrever suas paradas, Zé. Vou, vou. Mano, peguei a visão do futuro, Zé. Cê vai começar a gravar vídeos, Zé. Eu? É, mano. Cê vai arrumar um monte de fã, Zé. Só que fã trouxa, tá ligado, Zé? Pode crer, pode crer. Só que, mano. Cê vai ter folga nas quinta-feiras que ninguém é de ferro, tá ligado, Zé? Tá ligado, Zé? Tá ligado, Zé? Tá ligado, Zé? Agora bora testar o carro aí que eu nem sei se funciona, Zé. Deixa eu ver, deixa eu ver. Bora, mano. Nossa, esse barulho, Zé. Ah, pô. Posso cantar a pedra, irmão? Isso aí é uma M5, tá? Olha esse barulho, irmão. Olha isso, véi. Bora, irmão. Bora, irmão. Tá merda aí, doidão. Que que é isso aí, mano? Não, não, não. A carga é pesada, porra. Não tem nada aí atrás, porra. Ah, pode crer. É porque essa chapa é de aço. Hã? Pode carregar tanque de guerra. Hã? Ih, mas nem tem tanque ainda. Se tiver tanque aí, você não anda, porra. Pois é, eu consagrado aqui. Tem um ponto, Zé. Como é que você vai fazer quando colocar o tanque aí? Vai sair do lugar. Vai botar o tanque, ele não sai, porra. Você vai chegar... Não, não vai carregar tanque não. Você vai desse jeito até o EB? Não, daqui a... 800 metros eu cheiro. Hã? Mentira, cara. Você não tá mandando essa, não, mano. É, vida de trabalhador sem carteira assinada é essa. Que isso, cara? Que que, mas não assina sua carteira não, irmão? É bico? É bico, é bico. Meu Deus, mano. É isso então, porra. Nem plano de saúde, nem... Esse coração aí. Bom trabalho aí, tá ligado? É isso então, consagrado. Tamo junto. Deus abençoe aí. Caralho, tá dando de dor. Não tem como não, velho. O cara anda um metro por hora, porra. É lógico, cara. É lógico, cara. Que que tem a velha andar devagarzinho, Zé? É, tem gente aí, pô. Tem gente aí. Tem gente aí, pô. Mas é pra mim ser mais isso, mano. Moral. Segunda vez que você roubar a mesma moto. A mesma moto. A mesma moto. Não sei nem que é o dono, filho. A nossa missão é achar essa arrombada aqui. Ele tem tatuagem de AK na terra. É, não. Eu consegui muito fácil pegar a info desse idiota. É... Ele mora aqui na favela, porra. A gente já ia pegar ele aqui. Só que ele não tá por aqui. Deve tá aí na rua agora. Fazer alguma coisa. A gente tem que descobrir onde que ele tá. Pegar a info dele. Tentar trazer ele aqui pra favela, mano. Que acho que é o único lugar, né? Ou lá pra Grove, né? E deixei eles interrogar o cara, tá ligado? A véia já sabe dessa parada, já. Pode crer. Então vamos tentar pegar essa arrombada. Exatamente. Exatamente. Ele gosta de andar de lancer, tá ligado? Lancer preto. Pode crer. É, olha direitinho. Ele mora ali dentro da favela. A gente pode até chegar, mas depois... É, caralho. O cara aqui é sinistro nas paradas. Bom dia, mamãe. Bom dia, bom dia. Ele tá aí? Tá aí? Tá aí? Uhum. Foi mal de ontem. Foi mal de ontem. Só na parte. Tá, mas ele entrou dentro da casa? Que que é? Não sei o carro. Ele não tava aqui já. Você acha que ele tá aí dentro aí, ou...? Quando a gente entrou, ele já tava aqui já. Pode crer, pode crer. É, a patroa aqui... Ele não vai sair, não. É, eu tô ligado, tô ligado. Pegou a visão? Mas aí é que tá, mano. A casa dele era essa aqui, tá? Então, é isso que eu tô falando. É melhor refazer as coisas. Falar que botou a galera pra pista, tá ligado? E deixar dois aqui pra pegar ele quando sair. Demorou. Já sei o que eu vou fazer, então. Vai ficar ele e o Bill vão pegar ele. Você vai chegar ali e vai mandar todo mundo embora, tá? Ele vai falar, vamos embora. O cara deve ter ido embora, pá. Vai ficar eu e o Bill aqui. Mas eu preciso... Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa pra mim? Me dá aí, me dá aí, me dá aí. O Bill, eu não procedei. Ô, meu amor. É, Bill agora vai pra rua, tá ligado? Fazer umas paradinhas aí. Mas uma hora ou outra a gente pega esse arrombado aí. Pode ficar de boa, tá ligado? Tá. Daqui a pouco eu... Não, pode deixar, pode deixar, tá? Cuidado aí, caralho. Fala aqui ó, menor. Fala, menor. Fala. Tu não vai meter o louco e sair e ir dormir hoje de novo sem me dizer o que é o bagulho e ficar aqui e agirar. Que que é, caralho? Que que é? Que que é que você falou? É, isso aí mesmo. Que que é? Que que é? Briga! 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 É, isso aí mesmo, né, caralho? Briga! 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 Vambora, vambora! Olha, briga não? Ele vai... Peraí, 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 peraí. A gente gosta de ficar perto. Isso, isso é. A gente pode ficar saindo muito longe, você sabe. Sabe como é que funciona. Calma. Eu tenho que pegar esse... Esse ângulo aqui, porque ele era dessa casa e também era da outra, tá ligado? Tá ouvindo o Molocotone? 002, pode ter posição aqui, tá ligado? Não dá tempo, se ele fugiu, eu dou um tiro na cabeça dele. Eu acho que ele vai fugir. Vai não, eu tiro no pneu dele. Eu acho que ele ainda vai tentar fugir, tá ligado? Eu mato então, porra. Tá dando de doido? E que aqui não tem que eu tô com a saga? É porque ele entrou nessa casa aqui, eu lembro, caralho, calma. Ah, tá, 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 tá. Eu lembro que ele era dono dessa casa aqui, mas deixou o carro ali. Por que ele deixou o carro ali? É, tá dando de doido, tá ligado? Ah, não peguei essa visão, mano. Ah, ele tá dando de doido, calma. Vai, vai, não entra, não entra, não entra, não entra, não entra, não entra, não entra. Levanta a porra da mão, tira o capacete, vai. Olhe meu consagro, fica aí, mano. Tira o capacete, tira o capacete, vai. Seguinte, meu mano. Vai, caralho, tira o capacete. Você tá rendido com a favela aí, tá ligado? Mas eu quero tirar o capacete dele e saber quem é, vai, vai. Eu vou tirar, velho. Tira, 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 tira. Vai ficar de boa, tá, camarada? Vai, vai. Se você não for quem a gente pensa, aí, ó. Você não é quem a gente pensa, não. Tirar a máscara dele, eu quero ver quem é, calma. Pode tirar, mano. Pode tirar o gema dele, ele vai dar de doido, não. Eu consigo puxar o pano na sua cara aí, consagrado. Então tira. Deixa eu puxar. Vai. Não pegou. Calma, calma, vamos ver se é ele aqui mesmo, calma. Você vai tirar essa máscara aí, viu, meu camarada, mas deixa eu te revistar primeiro. Quem é, qual que é o teu nome? Mardre. Quem? Mardre, caralho. Que Mardre? Qual que é, que porra é Mardre? Vai, tirei, grama. Meu nome, cara. Cuidado, hein, consagrado, não tenta nada não, com mano, eu mato sim, Zé. Vai, tira a máscara aí, vai, vai. A máscara aí, consagrado. Mardre é o cara lá que eu tô querendo mesmo, né? Pode crer. Ah, tu é o Nero, né? Isso aí, eu mesmo. Pode crer, irmão. Continua com a mão na cabeça. De novo, você foi revistada aí. Pode voltar aí, pode voltar aí. Tô com ele na mão aqui. Ô, truta, você vai chegar o seguinte. Pode voltar pra favela, tô com o cara na mão aqui, Zé. Você vai de PC e poste aqui, Zé. Abaixa aqui na janela de sua casa aqui e espera aí. A fita vai saber disso agora, caralho. Tem casa pra caralho aqui, arrombado. Tua casa era lá, agora deixou o carro ali, agora saiu de outra casa aqui. Que porra é essa, irmão? Minha casa entrou aqui. Sempre foi aqui, tu entrou naquela outra lá que eu tô ligado, né? Você já tomou uma pé desacabrada na cabeça, truta? Não, né? Então é melhor ficar surrado. Você não contava com a minha disputa, né? Deixa ele, Deus. Pega o carro ali, Johnson. Vamos meter o pé daqui. Vamos lá, um passeio, coisa ali. Vambora, irmão. Vambora, vambora. Tá com a traseira pra cá, Johnson. Levanta, irmão. Bora, caralho. Eu nunca matei ninguém, tá ligado, irmão? E eu acho que eu vou continuar assim mais da minha vida. Ô, mano, chega o que eles vão falar aí que você vai ficar bem, mano. Chega aí. Pé de cabra, dá pra cá. Você vai pra caralho, meu truta. Vai lá, Zé. Você vai ficar bem, irmão? Tem uns rádios aí, mano. Se vira aí atrás, tá ligado? Se vira, irmão. Caralho, mano. Caralho. Tá ficando nervoso, hein? Você vai levar aonde? Vai levar aonde? Quebrada, quebrada. Tá, tá. Daqui a pouquinho a gente desce. Você tava de canhão, Zé. Depois, você me devolve isso aí, hein? Tá, tá. Calma aí, calma aí. Você tá de canhão, Zé? Ô, Bil, o que a gente vai fazer, mano? Volta aí, caralho. Deixa eu ver, Zé. O que é que é? Tem uns tirão aí, Zé. Não, dentro da favela, você é doido, caralho. É isso, caralho. Vai, deixa eu ver. Dois qual, Zé. Dois qual, tu? Vai dar merda. Vai vir polícia. Nunca vi armas, Zé. Vai, caralho. Depois você resolve a sua mina. Tu é 02 mesmo, tá ligado, Zé? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olha esse lugar que grão. Olha esse lugar que grão. Vai dar ruim demais, tá ligado, velho? Tchá, 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 tchá. É isso, cara, Zé. Eu vou pensando duas vezes, Bil, que já tá quase o negócio live, viu? Tá quase, hein, mano? Ela tomou até banho outro, Fih. Tomou banho outro, tá ligado? Até nossa razão, ele não pode... Ai, 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 ai. E aí, Zé? E aí, que ela pediu pra passar o sabonetezinho, mas aí ela ficou, tá ligado? Na posição lá, né? Ah, passa nos as costas. Alguma coisa, Zé? Machucou, machucou. Já sabia, Zé, pra mina querer alguma coisa desse tipo aí, Zé? Não, não, não. Será que eles estão aí? Estão aí? Estão, estão, porque eu vim pra cá. Eu tava aí no fundo. Tu acha que a gente é otário, que eu vou te trazer aqui a troco de nada sem informação nenhuma? Que eu pego qualquer randola na porra da pista e trago pra cá? Quem passa as informações pra mim? A informação foi um dos meus, tu acha que eu confio neles ou em ti? Aí é com você. Aí é comigo? Vai continuar me metendo louco. Tu acha que eu te peguei lá na favela, troco de nada? Troco de nada. Um randau qualquer pra meter o louco dentro da minha casa. É isso mesmo? Tá, porra! Uh, vai comer. Uh, a porrada vai comer. Porque tu tá ligado, né, mano? Tu começa a falar ou tu vai sair daqui de dentro dentro de um caixão, pô. Tem duas alternativas. Ou tu me faça a visão do que merda tu tá fazendo. Como não, caralho? Tem gente de Olentí faz com uma cota, já não é hoje nem ontem, pai. Tem, como assim, Olentí, mano? De Olentí. De Olentí não sabe o que é Olentí, não? Sabe, papai, eu ando? Eu ando com a maioria dos caras e eles sabem onde eu fico, mano. Eles sabem que eu não faço as fitas. Que cara? Um parceiro meu aí que eu fico na direita. Mas eu quero que o teu parceiro se foda, pai. Eu quero saber o que que tu tá mandando o pessoal brotar na minha quebrada. É isso que eu quero saber. Pra que eu vou fazer uma parada dessa, não? É exatamente isso que eu te trouxe aqui pra nós bater um papo de amigo, pô. Então, vou pegar a pessoa errada, cara. Não, isso daí eu te dou certeza que não. Agora tu tem duas opções. Me falar o porquê que tu tá fazendo isso ou sair daqui morto. Já falei, cara. Não fui eu, cara. Tu trabalha pra quem? Que é polícia? Tu acha que bandido é piada pra tu mandar os outros brotar na minha quebrada? Tu achou que ia sair e passar por cima e ia sair sem acontecer nada? Pois é. O grado. Tô com medo do dia que a sua amelie tiver de TPMs, hein? Se ele não falar, esse moleque vai morrer. Pode apontar a arma na cabeça dele. Ela vai acabar com a sua raça, cuzão. Eu tô ligado. Tenho toda a informação sobre a tua vida, pai. Tu acha que eu te peguei de xereca na pista? Tá aí uma coisa que eu gosto, xereca. Também. E o Jusson viu, fodeu. Você tá falando alto. Se eu tiver, fodeu. Você só fala alto, porra. Não tem como não. Eu já agora tô querendo rir, velho. Eu já tô com vontade de rir. É meio que um... É o compadre Washington do crime. Odinária. Sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Levanta a mão. Coitinho. Você tá achando que o Jusson tem cara de trouxa? Pô, eu acho que tem, velho. Eu acho que tem, velho. Cara de trouxa do caralho, velho. Você tem certeza disso. Que é, que é. Que é, que é. A visão assim, ó, pai. Eu te dei a chance. Eu não tenho tempo pra perder, tá? Contigo. Tu não é ninguém pra mim. Eu vou te passar só a visão pra tu saber. Eu te dei a oportunidade de sair daqui com vida, fechou, paizão? Pode passar esse randal aí. Tinha uma parada aqui, melhor. Que? Não, deixa ele. Ah, eu tinha uma parada legal aqui pra matar ele. Hã? Betendo o louco pra caralho. Boa, boa. Fudei, então tá ligado. Eu vou levar o carro do menino. Não, isso aí não, mula. Esse carro é deles, mu. Ele não sabe dirigir, tá? Ele não sabe dirigir. Ele não sabe dirigir. Não sabe. Ele não sabe. Tá pra ser merda. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Meu Deus do céu. Olha isso. Água aí. É isso, caralho. Olha isso. Caralho, tem que ver melhor que salvo anos, Zê. Você viu? Ah, o carro era do Joe, você tá safe. Ah, o carro é do Joe. Ai, quebrou meu carro aí. Caralho, véi. O que aconteceu, mano? Acho que já era meu motor, Zê. Estão bem aí? Porra. Não, tá bem, tá ligado? Quedou o motor do carro, véi. Tá suave, mas quebrou, né, doutor? Vocês estão na contramão aí, pô. Pode dar uma perseguição aí, menor. Mas que que tem isso? Vocês são da lei. Tem que seguir a lei, pô. Bota a mão na cabeça e vão ser preso agora, caralho. Como é que é, faxineiro? Nada, não, nada, não. Como é que é, faxineiro? Nada, não, nada, não. Nada, não, nada, não. É um brincante, né? Comediante. Você sabia que... Caralho, chegou o Natal, véi. Ah, até o Papai Noel chegou aí. Ô, Papai Noel, deixa eu botar a mão no seu saco aí, vê se eu já tirou alguma coisa aí. Que que tem aqui, que que tem aqui? Ah, é o que você quiser. Ah, eu quero... Vai pegar o molde. Eu quero um colar. O colar eu não tenho, irmão. Hum, o que que você vai ter? Mas aqui, ó, você vai ali, ó. Pega esse dinheiro aqui, ó. Vai ali, ó. Compre o colar que você quiser, irmão. Caralho, com mil reais, mano. Você quer que eu compre coisa da China, porra? Tá andando de doido, caralho. A gente tá no Brasil, uma brilhada tá pior. E aí, Bill? Meu louco. Ah, Bill, vai lá, Bill. Agora você vai tirar foto, hein, caralho. Então, é essa mesmo, Zé. Pera aí. Mas eu tacando, você vai fazer? Caralho. Toma. E toma, caralho. É nóis, fi. Agora vai explodir, hein. Vai explodir. Vamos vir, Zé. Vamos vir. Queima. 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 Vai explodir. Vai explodir. Queima. 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 Vai. Me explode, seu merda. Explode, caralho. Mentira, não. Mentira, na moral. Isso é mentira, velho. Agora explode, caralho. Agora explode. Vai. Agora, Bill. É agora. É o fogo. 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 Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aumentou, Zé. Aumentou, Zé. Vai, caralho. Vai. Explode. Pronto, Zé. Você quer ver a cena de filme que eu criei, Zé? E o que é o caralho? Ai, porque eu acabei de fazer aqui também, meu amigo. Deixa eu ver. Você não ganha da minha nunca, Zé? Então manda aí. Eu quero ver. Eu quero ver. Olha aí. Vai. Olha isso. Então vai, Zé. Tá boa. Ah, a minha também ficou boa, Mano. Olha isso aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha isso aí, Tio. Ah. Olha isso daí, tá de filme. É. Faz inglês, Zé. Deixa eu ver outro de vando. É que isso aí não dá pra ver o carro, né? Vou chamar você só de diesel agora, Zé. Diesel, Washington é foda. Parece que tem a capa de filme, Mano. Cara, isso parece, Mano. Vamos ver. Tipo assim, tá ligado? Abre o celular, é rapidão. Abre o celular, é rapidão. O quê? Vai no aplicativo do banco ali. Me passa todo o seu dinheiro aí. Você vai morrer. Você não vai usar, tá ligado, Zé? Mas a ideia é boa, não é? Você vai morrer, Zé? Me passa o seu dinheiro, Mano. Não, não. Aí eu vou fazer um funeral legal. Eu vou fazer, Mano. Acho que vai dar bom, Mano. É aquela coisa de emoção, tá ligado? Aquela coisa de emoção. E isso aí vai falar que não é emocionante. Ficar entre a vida e a morte. Eu quase morri. Caralho. Vou mentir que não é. Mas, Mano, é o seguinte, Zé. O dia que você morrer, Zé, promessa de amigo. Ahn. O dia que você morrer no seu funeral, Zé. Ahn. Eu vou levar aqueles caras do caixão, tá ligado, Zé? Aquele monte de africano lá, Zé. Aquele chique... Faz incrível. Faz incrível, Zé. Eu vou contratar eles, Zé. Ahn, arrombado, velho. Falou. Oi. Agora eu tô te ouvindo. Tô, tô. Então, Mano, eu queria uma opinião tua sobre um acontecido aí. Ahn, você quer que tenha algum lugar ou pelo telefone? Um lugar bem escondido. Tá. Ficou num teste com uma molecada que tava meio pá. Certo. Todos eles passaram, tá? Correto. Pegou umas balas de fechim, fez um atirar no outro, vice-versa, pra ver o que ia rolar, tá ligado? Ahn. A parte do Juninho, que preferiu perder a vida dele, no caso ele não morreu, foi de mentira, mas enfim, o Johnson deu um tiro de raspão. Certo. Do que matar o Ney, porque ele não ia matar o Ney. Eu falei que eu tinha prova, que eu era a chefe dele, que ele tinha que acreditar de mim e que o Ney era o coxa e que o Ney quase me matou. O Ney falou pra ele que realmente era o coxa, que tinha dado toda a informação, então quis atirar no Ney de hipótese nenhuma. Ele falou que ele morreria, mas não ia matar o Ney. E o Johnson tá aqui muito psicopata, achando que é ele a qualquer custo, pra eu pegar tua opinião, porque, tipo, não fala nada com nada, ele falou que ele errou, que ele deveria ter matado e bababá, 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 bababá. Entendi. Então, é... Onde você tá? Vou te mandar, Loki. Tá, tá. Fazer o seguinte, meu Deus, mano, tem que ir lá e lançar a irmã lá. Vambora, 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 vamo ver essa parada aqui, tá ligado, tio? E ele não, não tá conseguindo se justificar, ele só... Eu não consigo não, eu só tô... Dá papo, dá papo, por que que você não atirou, por que que você não atirou? Mano, eu não consegui atirar no Ney, porque eu gosto tanto dele, entendeu? Eu tenho as galera que botar, tipo, que eu vou acabar morrendo uma ou outra por isso, eu já entendi, se eu passei agora... Mas se botasse outra pessoa na tua frente, tu matava? Mato, mato o Johnson, mato o TH, mato o Zé o delegado, garoto. Mas você não mata o Ney. Não, eu não mato não o Ney, o Corinthians, o Pitoco, a garota, o Jotinha. Entendi. Siga o garoto, mas não tem problema, garoto. Entendi, entendi. Agora eu fui trouxa mesmo, eu tô morrendo, por que uma hora eu vou ter que matar algum amigo meu, se acontecer alguma merda, vou conseguir. Pode crer, mano. Vou mandar o leorinho pro céu mesmo, olha pro céu. Tá, dando muito valor. Pode crer, chega aí, ó. Ah, isso que eu sei se é um de vida. A sorte que a gente conseguiu resgatar ele, porque quando ele não matou o Ney, o Johnson deu um tiro nele, velho. Pra ligar que ele não é nada, não. Eu acho que não, mano. Eu não sei porque o Johnson tá tão desconfiado, sabe por quê? Se a gente trouxer esse Gustavo aqui agora, e eu der a... Ele acabou de falar, pô. Qualquer um ele mata. Ele mata, pô. Ele mata, tá ligado? Só que, tipo, eu só falei pra ele que não tem como. Eu falei pra ele que eu tinha prova que era o Ney o culpado de tudo, que tinha me baleado, dado a cal, as fotos, tudo, e ele não passou. Eu falei que não é assim que funciona, que a minha palavra vale acima de qualquer outra. Se eu falei que era o Ney, era o Ney e ponto final. Tem essa falha dele. Então, amanhã ou depois, se eu acontecer a mesma coisa e eu precisar dele, ele vai não fazer ser eu que tô mandando? Sim. Tá ligado? Esse é o ponto. Isso pesou muito pra mim. Tô ligado. Eu sei que não é ele. Eu sei que não é ele. Tô ligado, tô ligado. Eu entendi. Mas isso pesou demais. Eu falei ainda pra ele, Juninho. Eu tô te falando. Eu sou tua chefe e eu tô te falando que é o Ney. Mata ele. Aí ele falou, não vou matar. Pode me matar. É, pesou mais o lado da amizade entre os dois ali, né? Pois é. Mais do que sua ordem. Eu falei pra ele, né, vida? Na hora do crime, na hora do colunor, não tem amizade, pô. Cada um pro lado e muita luta. Ele errou nessa situação. Tá ligado, tá ligado? Porque eu sou bem coração. Mas, porra, quando o bagulho tá na tua cara com prova por tudo que aconteceu, não tem como ficar de mimimi. Exatamente. Ele escolheu o lado errado. Exatamente. Se eu tava dando uma ordem e ele não obedeceu numa situação dessa, imagina uma situação pior. Exatamente. E se realmente o Ney fosse? Já era. Aí tinha que ter uma escolha ali. Ele tá com a arma na mão. Qual a escolha? Ele dá um tiro em você ou não é no Ney? Então, eu tinha morrido ali. Certeza que ele ia ter dado em mim. E é como eu te falei aquele dia, eu não vou colocar mais a minha vida e a minha casa em risco por conta de um ou outro, tá ligado? Tô ligado. Então, eu acho que a minha decisão tá bem tomada. Só realmente chamei pra tu dar opinião, porque o Johnson tá muito frenético e falou, fala com o menor pra ver o que ele acha. É, tem essa porra, né? O cara escolheu o lado errado ali. Não tem o que fazer, não. É. Não tem o que fazer, não. Levantava a caixa pra nós. O que mais levantava dinheiro lá? Pô, ele e o Corinthians faziam a caixinha todo dia. Todo dia. Tu não encontra eles nunca na quebrada. Sempre tem que puxar a caixinha. Acontece, acontece. O problema é quando ela estiver precisando, o cara meteu uma dessas. Já pensou? Tinha que seguir a ordem, hein? E aí, tá fazendo alguma coisa ainda ou tá de boa? Não, tava só trocando ideia com eles pra ver se alguém mais quer morrer antes de eu. Aí, caralho. E eu tô do pra matar um já. Então, eu também tô poucas agora, tá ligado? É isso aí, caralho. Aí, vambora. Vambora, eu já ia falar alguma coisa com os caras ainda. Eu quero só avisar o moleque. Tá, é ele. Cadê esse moleque? É ele? Puta merda. Cara, aí, você pode chegar aí, irmão. Matando o seu cara. Olha pra ele, vida. Você quer? Você quiser? Sim. Olha. Cheguei, irmão. Coloca o Diego. Traz o pão. Cheguei, cheguei, cheguei. Deixa o capacete aí, cara. Vou tirar, porra. Pode olhar na cara, porra. Pode olhar na cara. A parada é o seguinte, irmão. Tu sabe como é que funciona o crime, não sabe? Tô ligado. Como é que funciona o crime? Tem alguém no topo pra te dar ordem. Não tem? Com certeza. Correto. Se tu não obedece essa ordem, o que acontece? Ele já vai de vala. Exatamente. Então, aconteceu isso aí hoje, tá ligado? Tô ligado. E aí, o que eu tô sabendo é com o parceiro seu. Pode crer. É o Juninho, tá ligado? Juninho? Tô ligado, tô ligado. Então, ele desobedeceu uma ordem direta aí da chefe, tá ligado? Pode crer. E aí, não tem como. É vala, tá ligado? Como é que tu tá com essa situação aí? Tá de boa? Tá, tô tranquilo. É igual eu falei pra patroa, pô. Lealdade acima de tudo, né? Exatamente. Então, é exatamente isso que eu tô procurando, pô. E quem não tiver do meu lado já, já pode avisar, pô. De boa? De quê, patroa? Tá de boa, mano. Ele espolheu o caminho dele, né? É isso então, cara. É nóis. Tá de boa. É nóis, patroa. Tamo junto. Fechou. Fechou então, mano. É nóis, valeu. Pode botar lá, é 02 lá, tá ligado? Ah, pronto. Sabe, né? Vai fazer uniforme também? Não sei, não sei. Eu já fiz o uniforme, agora vou botar alguém também fazer, né? Sim. Ah, calma aí, pô. Vai botar uma roupa lá também, tá ligado, tio? Que roupa. 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 Me esqueci que tu era do EB. É, é, né, coxinha. O próximo que vai. Essa bolsa da polícia aí não me engana não, tá ligado? É. Essa aqui é bolsa de roubo, fi. Bolsa de roubo. Duvido, tem dinheiro aí dentro. É, eu tenho certeza que o menor é do EB, viu? É do EB, né? Que que é, pô? Que pô de roupa é esse aí? Que? Ah, precisa que você é a mascarada pro negócio, caralho. Meu Deus. Ué, ué, ué. A gente vai roubar agora não, pô. Tá pronto, agora eu não posso mais a máscara. Ué, ué. Tá muito policial, caralho. Fiquei do louco, hein? Cuidado aí, caralho. Quer tomar cadeia? Toma em dica, porra. Toma cadeia, fica aí. Tão de doido. Ai, eu ia botar minha blusa do Flamengo, mas eu não botei ela no guarda-roupa. Tem ali na frente, ali. Acho que deve ter. Esse time é bom. Esse time é maravilhoso. Tomara que esteja falando a verdade e não tá pensando em nada de errado. Claro que não. Ah, tá. Porque é o melhor time que tem. Sim. Depois do Inter, né? Sim. Não, acho que até antes do Inter. Antes do Inter? Claro. Ah, meu Deus do céu, velho. Deixa quieto. Que boi. Você tem que aprender ainda, calma. Entendi. Deixa eu levar pra quebrar, nós vamos fazer um teste com você agora, caralho. Teste? Teste, teste. Você é coxa. Quem tem que ser testado é treber. Você é coxa. Você é coxa. É, eu sou. Vai, 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 vai. Eu sou coxa que eu matei coxa. Vai pra parede. Vai, vai. Eu tô vendo esse negócio na cintura aí. Isso aí é coisa de coxa. Vai, vai. E aí, esse radinho de polícia seu aí. O que que é isso aí? É, pra eu falar com os bandidos, pô. Falar com os bandidos? Caralho, tô vendo isso aí, ó. Radinho de polícia e os caralho. Deixa eu ver se tem armada aí, fica aí. Fica aí. É, chave de casa. Tá sabendo bem dar um paredão aí. É, toma aí pro céu. É assim que eu abordo, então? É assim que eu abordo. Ai, que lindo. Tá vendo? Essa é a abordagem. Que lindo. Vou bora lá pro local lá do... Ah, finalmente. Finalmente o quê? Porra, uma semana me esquentando aí em água morna. Tá doida, caralho. Eu falei que isso aí tem dois dias. Que seja. É uma vida, dois dias. Ah, tá. Onde a gente vai? Por que tá curioso assim? Porque faz dois dias que eu te pergunto. Só esperar, caralho. Na verdade, a gente vai no lugar que você tava querendo ir. Mas de lá a gente vai em outro lugar. Hum. Hum, digo eu. Quem foi meu coxinha? Ponce, viu? Calma. Quem ri por último, ri melhor. Que decepção. Então, vou até limpar minha ficha pra entrar no concurso. Só pra ficar perto de tudo. Ai, sim, caralho. O que eu tô falando? Tá vendo como eu te coxinha, rombardo? Vambora, caralho. Ah, pô, os caras pagam bem. Por que você não vai, caralho? Porque é polícia, porra. Ah, que polícia o quê, caralho? Aí, agora sim. Aí, ó. Que não vai usar. Meu Deus, eu vi umzinhozinho de brinquedo e de controle remoto? Bem pequenininho. Ah, caralho. Engraçadinho. É engraçado, chega aí, pô. Se cair dele, morre, você sabe, né? Não. É engraçado ele, pô. Ai, que fofinho. Eu que fiz, pô. Meu Deus, eu não botei paraquedas, deu ruim. É ruim, morreu, 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 morreu. Não, 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 tu tá de sacanagem. Tu tá de sacanagem. Calma, calma, calma. O que é isso, cara? Aí, caralho. Não se mexe. Não vou. Aí, vai me segurando aí. Deus do céu. Cara, quer saber a verdade mesmo daquele troço? Quem criou aquele foi o Bill. Ele ia ficar muito puto que aquele negócio não vai funcionar mais. Mas ele tava me devendo que ele fez eu ser preso e limpar o hospital. Então, tamo skit. Não, não vai funcionar não. Ele sumiu do mapa. Sim, já era, já era. Ele perdeu. Qualquer coisa que foi roubado no céu, tá? Entendi. Passou um ladrão aí e roubou nós. Entendi. Ele vai acreditar. Lógico que vai, pô. Isso acontece todo dia. Exatamente. Meu Deus. A tua ideia foi genial. Tá vendo, pô. Pô, que dia que eu tive ideia errada, caralho. Nunca? Não, eu tô pensando em sentir. Eu não sei de nada de ontem, caralho. Não, quer dizer, eu sei de uma coisa. Foi bom. Mas não, isso aí. Entendi. Entendi. E tu ainda não descobriu onde eu fiz cirurgia, não? Porque eu ou nada, pô. Não, a gente tem que checar isso aí. Tu pensada tem lá no hospital ver isso aí. Não, não. A gente vai checar isso. Tem que checar isso aí de novo. De novo? É, de novo. Não tem um lugar operado, pô. Não, então, tem. Talvez a gente olhou errado. Ah, sim. Tava meio emocionado no dia. Sim. Nervoso, né? Exatamente. Vai pular junto ou separado? Agora vai ser separado. Eu quero ver se manja mesmo na parada, tio. Então. Ah, então o que? Agora eu fiquei mais nervoso, então. Fui. Abriu, abriu. Agora ela tem que me seguir. Vem vindo, vem vindo, mula. Aí, certinho. Cadê ela? É, você tem que saber andar mais de paraquedas pra tá difícil. Não, eu andei muito bem. Andou muito bem. Andou sim. Aham. Sempre dá essa desculpinha, pô. Que ódio que eu tenho de ti quando faz isso. Nossa senhora. Caiva. Pô, era pra ter caído lá em cima na montanha, véi. Ah. O banheiro tu já viu? Não, não vi. Vê aí. Tem alguém aí? Não. Tem ninguém não, tá de boa. Fica aí um minuto aí. Tá. Aê, tá de boa. Ué, o que você tá subindo aí? Nada. Então, acho que tá na hora de você pagar a sua primeira dívida, né? A primeira dívida. Não é. Hum. E aí, o que você acha? Depende, eu não sei o que é. Tu sabe qual que é a sua primeira dívida, tu sabe. Oh, a do futebol? Nega, exatamente, exatamente, do futebol. Não foi aqui que foi feita a promessa? Foi. Então é aqui que tem que pagar. Uai, mas não era esse combinado. Que combinado, do quê? Uai, o combinado não é. Aí, que é pé gaga. É. Ah, 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 vai. Sai dessa, vai, vai. Preparado. É, eu sei disso. O combinado não era no Vanilla? Não é. É. Não, mas não pode mudar de lugar, não. Tem que ser lá. Combinado é combinado, não é? Aí, você deu de doido, hein, velho. Eu apenas cumpro os combinados. Caralho, aí você deu de doido pra caralho, velho. Eu esqueci dessa porra de Vanilla, velho. É, se lembra? Uma salinha com uma poltrona. Entendi. Mente fechado, escuro, luz. Eu dei de doido ou tu te esqueceu? Você tá, tá bom. Você tá se esquivando, tá dando é de doido aí, caralho. Eu? Não é que eu sou de doida, não. Aham. Ih, fui até te fazer carinho e tu saiu. Saí, saí. Ficou puto agora, tô puto. Por quê? Tá de doida, não. Vambora, 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 então. Onde a gente vai? Vambora, vambora, velho. Vambora. Entendi. Bom que agora a gente vai levar a pé. Tem que trancar a porta. Eu tranquei. A gente vai levar a pé daqui um bonito. Vai, vai. Daqui até lá. É bom. Eu converso bastante sobre a tua conduta. Ah, então tá de boa, então. Vai falando aí, vai falando aí que eu tô ouvindo. Ele esquece o combinado que ele propôs e a culpada sou eu. Tá de boa, tá tranquilo. Aí. Vambora. É chão, hein? É, é chão pra caralho. Ainda mais quando não tem moto nada aqui. Caralho, não tem moto aqui mesmo, velho. A tua não tá aqui? Meu, eu acho que não tem nada meu aqui, velho. Tá lá embaixo, ó. Só desgrama. Puta, que pariu. Não, vamos por aqui. Chega aí. Vambora, não vai ter nada aí mesmo. Ela tá achando que eu não tenho plano B, não. Deixa ela lá. Ela tá achando que ela vai ser safada. Deixa ela se achando. Aqui é gênio, caralho. Já fez trilha, vida? Quê? Já fez trilha? Não sei de nada, não. Sabe o que é melhor fazer, então? Hum? Bota uma roupa de praia lá. Vai lá, vamos lá, vamos lá. De praia? É, é. Uma roupa de praia. Vai lá. Temática de praia. Biquini. É, também. Pode ser. Vai lá. Vai lá, vai lá. Acho que eu não tenho plano B, não, né? Vai. Ué? Ah, ué? Vai lá. Não sei o que. Não sei de nada. Tô só cumprindo ordens. Ué, cumprindo ordens. Que ordem? A tua. Ah. Se você desobede... Vai ser um general? Já que você desobedeceu a primeira hora, tinha que ser passada. Você não acha, não? Entendi. Desobedeceu, tu que tá no erro. Ah, eu que tô no erro? Não é, não? Só tá de boa, então. A perna só funciona lá, né? Não. Entendi, entendi. Mas é que lá tem tudo, né? Hum, tem todo um esquema, né? É. Então tem que ter um local todo equipado pra fazer essas coisas, né? Sim. Entendi, então. Ah, você lembra aquela menina lá de ontem? Que tava com um curvo no ombro? Uhum. Então, você separou do cara lá. Você lembra que ela tá namorando? Que diabos eu quero saber de porra de namoro dela? Ah, porra. Você conversou com ela ontem, só queria só falar, tá ligado? F***. Por que tu sabe isso? É, eu fiquei sabendo, porra. Sabendo por quem? Por quê? Ué? O que que te interessa isso também? Ué? Ué? Informações, pô. Tu falando que eu sou o pessoal que tem que buscar informações? Que informação? Tu precisa saber sobre o estado de relacionamento dela. Ah, ué. Isso aí é assuntos confidenciais, tá ligado? Ah, ah, ah. Eu tô morto. Tá bem. Se tu não revelar, tu também tá. Ah, ah, ah. Ué, calma, cara. Ué, calma. É, calma. Eu lá sou mulher. Calma. É, calma. É, calma. É eu que tem que tá puta aqui, cara. Eu tô semi-nua te acompanhando, seguindo tuas ordens e tu que tem que tá puta. Tu tá de sacanagem, porra? Ah, 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 semi-nua, caralho. Tá dando de doida? Ah, tá bom. Entendo o louco, velho. Eu sei que ordem tá seguindo, caralho. Tá brabinha, tá brabinha. É isso aí. Tem que tá os dois brabos, não é só um, não. Ah. Hum. Tô suave. Hum, toma, gente. Tô de boa, porra. Vou catar o relacionamento dos outros. Daqui a pouquinho mais. Pode crer. Mas daí vai ser a informação que eu vejo. Eu vou ter várias informações confidenciais amanhã. Entendi, entendi. É isso aí, caralho. É. Agora a gente tá, tá ligado? Tá no mesmo nível agora de raiva. Pô, é isso. Ótimo. É isso. Ai, caralho. Qual o prazer? Que que é? Qual o prazer que tu tem em me irritar? Ué, a gente tem que ficar, tá ligado, né? Namorado assim, pô. Tem que tá no mesmo nível. Namorado, meu ovo. É fetiche, porra. Ué. Eu, hein? Calma, caralho. Calma. 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 Calma o coração. Calma o coração. Ué. Nossa, se eu ver essa mulher perto de mim, eu vou matar ela? E eu vou te encher de porra depois. Por quê? Porque do nada tu vem falar dessa esquisita, feia, fedida, horrorosa, tá solteira. Eu quero saber disso, caralho. Pô, vai ser que você era do crime. Você não é do crime? Sim. Do crime tem que saber de tudo que acontece na cidade, caralho. É. Hum. É tendo louco, né? Hum, tô dando um papo, caralho. Não ouvi tu falando nenhum macho que tá solteiro ainda. Conta algum aí. Seja bem... Que era bem bonito, casado e ficou solteiro. Entendi. Tem. Namorado dela? Tem bastante. Exatamente. Entendi. Namorado dela tá solteiro agora, pô. Maravilha. Maravilha. E tu aprendeu a cantar outra música ou só sabe aquela ainda? Não vou cantar. Por que não? Porque eu tô muito puta e bolada pra cantar. Ué, ué, por que que você tá tão com raiva assim? Por que que eu tô ficando andando com essas minazinhas aí? Mas você me viu andando com essas minazinhas aí? Não, mas se tu tem informação dela é por algum motivo. Ah, tá, entendi. Então só dá pra pegar informação assim. Não, mas eu não fico catando informação de quem tá solteiro ou casado. Não me interessa? Entendi, entendi. Tá safe. Não me interessava. É isso. Falei errado. Agora os dois tá puto, tá ligado? E sabe o que a gente vai fazer agora? Não, vamos fazer isso. Mas não vai. Não vai dar um pulo daqui agora que eu nunca errei esses pulos aqui. Tá ligado? E é isso, vambora. Ela é bem, você tá até de paraquedas, mula. Nunca, nunca. Eu não sei de onde você tira essas coisas que eu errei, alguma coisa, velho. Na moral, velho. Não tem nada, só pra confirmar. Só pra confirmar se foi aqui mesmo que a gente... Pulou todas as vezes muito bem, né? Exatamente, caralho. Olha a mão. Vai, olha a mão. Eu tô brava. Tá brava? Tá brabona ainda? Sim. Tá brabona? Só pra deixar claro aqui, tá ligado? Que se der alguma coisa errada, me salva, tá ligado? Deve ser raiva de mim. Eu acho que você me ama, eu também te amo, tá? Calma. Entendi. Tá bom? Oi, 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 meu Deus do céu. Nunca errou, né, vida? Não querrei, nunca errei, nunca errei. Ué, ué, por que que de vida eu vou dar para a minha nó, do nada? Tô brava. Ah, você tá brava, né? Sim. Tá, então eu vou te levar para outro lugar agora, tá ligado? Outro lugar. Tá. Água? Ah, porra. Eu vou te soltar daqui de cima, você não tá com raiva de mim, caralho. Quer ver tu sobreviver daqui de cima, caralho. Eu dou meus pulos, menor. Não, você não vai dar pulos não, você vai cair mesmo, tá ligado? Eu me viro. Sim. Mãe é braba. Aham. Eu sei até caçar. Você sabe caçar? Sim. Como é que você vai fazer? Eu vou fazer um arco e flecha com as árvores, que somos nós. Meu Deus, o que é que ela lê? É uma casa? É, caralho. Ali é o local, caralho. Que a gente vai agora. De quem que é aquela casa? Não sei lá, é nosso, nós já deu crime, caralho. Mas vai invadir esse lugar aqui agora, que se dane, velho. Caralho, a gente tem várias casas, velho. Aqui a gente vai invadir agora, tio. Eu quero saber não. Meu Deus, quero ver se tiver gente. Nossa, que lugar bonito. Eu tô rezando que esse lugar tem um lugar pra você dançar, velho. Eu não faço ideia. Tomara que tenha, velho. Eu também nunca vim aqui, cara. Aí, aí. Caralho, olha o pouso, caralho. Agora sim. Nossa, que lugar da hora. É, pô. Olha aí, ó. Olha aí. Olha lá, olha lá, já vi. Olha lá, olha lá. Não faz ideia, né? Quero ver você que tá aí dessa. Tá ligado que tu tá queimando a tua outra aposta com isso, né? Tô queimando a primeira, não vem de doida não, tá? Ah, então tu trocou o local. Pode trocar por mim, não tem problema. Ué? No Vanilla não, então. É, exatamente. Aí eu corto do Vanilla e fica nesse, entendeu? Entendi. É isso, caralho. Era só tu ter falado isso ali em casa? Não, 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 não. Dá de doida não que eu tô falando isso já tem meia hora já. Vem com esse papo, não. E eu te falei que a primeira aposta era pra dançar no Vanilla. E eu falei que não precisa ser Vanilla, pode ser em qualquer lugar. Nem. Falou bem só. Eu esqueci desse detalhe. Mentira, eu falei que poderia ser ar, não dá de doida não, velho. Eu tenho prova, para. Olha só, na moral, você fez o que mais foi mudar aqui, velho. Na moral, velho. Nossa senhora, velho. Com raiva, na moral, velho. Não quero nem mais dança não, velho. Por causa do caralho, velho. Tá brabinho, tá? Tá brabinho. Não, vamos por aqui, vamos por aqui primeiro. Vamos ver esse lugar aqui primeiro. Olha aí, dá pra observar a estrela e os caralho. Olha isso aqui, velho. Olha esses rolê, velho. Da onde tu viu isso aqui, velho? Olha aí, olha aí. Mano, cada vez que tu me leva num lugar, supera o outro que tu me levou. Você tá vendo aí? Mas fica com essa desculpinha sua ainda, tá de boa. É isso aí, pô. O pagamento é esse, tá de boa. Aí. Caralho. Pra que Vanilla? Olha isso. É isso que eu tô te falando, caralho. Aí, ó. Pô de Vanilla. Vanilla é lixo perto disso aqui, velho. Olha isso aí. Meu Deus, que lugar da hora. Aí, velho. Bebida. E tudo que tem no Vanilla tem aí, ó. Bebida. Tem luz lá embaixo. Tem lugar pra sentar. Aí, ó. O som. Caralho, mano. Olha isso, velho. Isso aqui tem que ter mais do que dança ainda, velho. Isso tá dando é de doida. Vambora. Olha aqui. Caralho, mano. Se tiver senha, tem dono. Aí, já era. Já era. Agora tem. A partir de agora tem. Daqui a pouco vai ter uma senha ali, caralho. Caralho, mano. Olha isso aqui, velho. Meu Deus do céu. Tá, mas desse banheiro, velho. Tá, porra, velho. Dá pra tomar banho de galera aqui dentro. Galera, o caralho, pô. Só se for um monte de mina aqui, pô. A dona de doida aí. Eu vou te socar? Você que tá deixando o negócio, cara. Eita, caralho. Aí sim, velho. Aí sim, velho. Por isso que o caralho tá feliz ali, ó. Meu Deus do céu, mano. Olha aqui, velho. É isso, velho. Qual tamanho do computador, fi? Olha essa vista. Imagina tu acordar e olhar o solzão aqui. Hum, caralho, velho. Esse aí é crepúsculo. Entendi. Acontece em 10 em 10 anos isso aí. 10 em 10 anos. Entendi. E menor, eu acho que tem dono mesmo. Por que que tem dono? Tem uns pedaços de pizza aqui, ó. Não comeram tudo. Mas tá fedendo, pô. Você tem tempo já. Tu acha que alguém já achou isso? Tem uma panela de feijão aqui, pô. Caralho, uma casa desse tamanho. Essas panelas horrorosas, velho. O cara fez uma gororoba aqui ainda, velho. Olha isso aqui, velho. Prova aí, vê se tá vencido. Caralho, olha isso aí, velho. Olha isso aqui, velho. Olha isso, mano. Olha só tu acordar e olhar isso aqui, velho. Todo dia, olha isso. Imagina sentar nessa cadeira. Você tá... Que da hora, velho. Realmente, eu imagino sentar nessa cadeira aí. Olha só que da hora. Eu que tinha... Mano, que coisa mais bonitinha. Ai, tá vendo, mano? Não, pô. A gente tem que ir no Vanilla daqui a pouco ainda. Ruim, não. O Vanilla. Eu nem quero mais ir na cidade. Tem tudo aqui. Tem até borboleta. Porque é o biquíni. É. Ia ficar melhor, sim, pelo menos pra mim. Entendi. Calma aí. Tem que ser pra cá que tá. Pronto? Tô, tô de boa já. Preparado? Já nasci preparado. Vai lá. Sem mão. Vai, 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 vai. Calma, tu... Você vai ficar me empurrando? Não, peguei no teu pezinho. Calma, calma, calma. Aí, ó. Só olha. Só olha? Olha. Não, mas só olhar é ficar sem gás, cara. E isso aqui? Não. É, é hora. Ó. Tá, tá. Meu Deus. Tome, então. Meu Deus. Ó, calma. Calma o quê? Eu tô calmo, tô calma. Tô cantando aquela música na minha cabeça de 50 tons de cinza, você vai ligado? Ah, pode crer, pode crer. Muito bom. Mais pertinho. Aí, mais pertinho. Ó. Aí, aí, calma. Deixa eu ver. Ó, calma. Tem que usar um pokamô também, caralho. Entendi. É, só põe com aí, ó. Vai lá. Mais perto do que isso. Eu tô quase dentro de ti. Ó. Pode ir, pode ficar à vontade. Entendi. Aí, agora sim. Agora sim. Sem mão. Sem mão. Ó. Ó, 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 ó. Cuidado. Calma. Calma. Nossa, eu danci demais, hein, Telo. Nossa, pra caralho, pô. Deixa mais perto isso, hein, bem mais perto, bem mais perto. Ó. Aí, aí. Pronto. Aí. Ó, pronto. Nossa, agora sim. Aí, ó. Tentou. Calma, calma. Ó. Nossa senhora, hein. Nossa senhora. Aí. Ó, ó. Hum. É, aí, aí. Calma aí, calma aí, né. Só que não. Que isso? É, aqui. Calma, calma, calma. Calma aí, calma aí. Calma aí. Aí, aí. Agora tá certo. Tá, tá. Posso? Pode dançar, vai. Aí, agora sim. Nossa, só tinha que... Ó, 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 ó. Só tinha que você vir pra cá, né. Só tá no lugar errado, mas tá de boa. Aí, aí. 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 Não, calma, calma, calma. Não, não, não. Mais um pouco pra cá. Acho que agora vai. Ó, ó, ó. Aí, aí, aí. Toma, toma. Tá vendo? Ó. Ah, ué, tá aqui, ora. Bem passado. Não, tá aqui perto, caralho. É dança de treinamento. Ah, eu sei, mas, ué. O colchão tá meio... Ó, ué, ué, quer pisar na minha cabeça? O que é que tá acontecendo? É que eu faço aqui. Pisou, tirou meu crânio, velho. É o brilho do seu. Ai, vai, 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 vai. Não, não combina com o pagode. Exato, pô. Combina com essa sim, ó. Quer ver? Qual? Ontem você acabou comigo. Tanan, tanan, tanan. Quase não chegou viver em casa. Tanan, tanan, tanan. Subi as escadas rastejando. Olhos vermelhos lacrimejando. Todo cheio de porrada. Tanan, tanan. Você lambeu meu pescoço. Tanan, tanan, tanan. Encheu meus ouvidos de saliva. Tanan, tanan, tanan. Comeu a carne, enroeu o osso. Café da manhã, jantar e almoço. Não sobrou nada de mim. Tanan, tanan, tanan. As algemas marcaram meus pulsos. Tanan, tanan, tanan. E você chupou os meus mamilos. Tanan, tanan, tanan. Pingou vela no meu umbigo. Nos limites do perigo. O que que tu fez, menor? Literalmente você me comeu. Ah, isso? Ainda não, mas... Mulher maluca. Tanan, tanan, tanan. De onde você saiu? Tanan, tanan. Eu vou fazer o que você mandar. Entro no clima e o resto não dá pra cantar. Caralho, agora sim. Eu vou te falar, não vou mentir. Nunca ouvi essa música, mas já considera a pessoa que criou, tá ligado? Então, ó, eu preciso ouvir essa e mais umas três da banda Velhas Virgens, perfeito. Velhas Virgens, é isso? Sim. Ah, isso sim, caralho. Aparentemente sabe do que tá falando, pô. Sabe muito. O cara faz show de cueca tomando uma ceba, né? Só o básico. Ih, caralho. Ih, é foda. Tá de boa. Não, mas tem uma mina também do lado. Ah, então tá bom, então. Ela tá de cueca não, né? Não, ela tá de... De... Tipo eu, assim. Ah, então tá de boa. Dá pra... Calma, cara. Calma, calma. Ué, ué. Você quer falar? Eu falar nada não, pô. Calma. Entendi. Calma. O parágrafo é o seguinte. A gente tá aqui, tá? Coisa boa, pai, bola. Agora, como é que nós volta, tio? Boa pergunta. É, boa pergunta, tá ligado? Mas você tá desenvolvendo rápido. Olha o tamanho que tu já tá. Tu tá quase no meu. É, na verdade, tu tá com a cara no meu peito, literalmente. Então, essa é a desvantagem de crescer também, né? Entendi. A gente fala pra ele, né? É daqui arrombado da tua casa, vai pra outra. Exatamente. Entendi. Se não, eu mando falar assim, ó. Se eu sair daqui, eu só tomar um tiro na cara arrombado. Aham. Armado? Ah, até o... Tá ligado, né? Até agora a arma tá pronta. Na moral, fi. Aqui? Aqui é duas semanas, fi. Na moral, nesse lugar aqui, véi. Aqui é duas semanas, na moral, véi. Aqui é muito da hora, véi. Não vai dar muito errado a gente usar a casa do parceiro aí pra ser a primeira vez, porque, né? Não, eu acho que aqui deveria ser o local certo, tá ligado? É que você não tá pegando a visão que você queimou o meu negócio, mas tá de boa. Ah, mentira! É, é que... Você tem que entender que a gente pensa mais à frente, mas tá de boa. É isso. Puta merda, lugar perfeito. Normalmente a gente vai atrás de outro lugar, não tem problema não. Sim. Ou pode ser que também, não tem problema não. Tá de boa. Vamos outro agora. A gente falando de helicóptero, do lado da aparição fora de helicóptero. Quem me segue? Essa mina aí. Babizinha? É, só segue tu, inclusive. Cara, é fã, né? Futebol. Futebol? Futebol, pô. Joga bola. Deve ter visto eu jogando bola e me seguiu. Será? É. Ah, é ela sim, porra. Ela de freira lá, porra. É ela. Aí, ela se veste de freira? Sim, sim. Ainda. É freira? Ainda, é. Ô, é tu ali da foto dela, Babizinha? Aham. Ah, caralho. Dá uma morada, carona pra nós aí. Onde que cê tá? Tá ligado o farol? Aham. É que ela tenta gravar a ilha assim. Manda lá que eu tô dando fuga do LDB. Manda lá que eu vou te cascar. Meu Deus, deixa quieto, deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Tá, tá. Falou, falou. Meu Deus, é ela mesmo, caralho. Ué? Então, esquece. O que que deu? Ela tá no helicóptero, tá ligado? Mas só que ela tá dando fuga do LDB. Aí não vai ajudar em nada, tá ligado? Tá, mas e como é que tu tem o número dela? Não entendi, tu falou que eu não conhecia ela. Não, caralho. Agora que eu lembrei, porra. Essas freiras aí, eu encontrei elas, tá ligado? Aham. E aí elas começaram com um papinho aí que queria que me convertei, que não sei o que. Eu comecei a ouvir. Aham. Papo vai, papo vem. Hum. E no final eu falei, tá de boa, gostei aí das paradas que vocês estão falando. Aí do nada, quando eu falei isso, eu falei, ah, então tá de boa, você agora não é mais a menha ainda, que não sei o que, e papasar, e tá ligando aqui, calma aí. Não tem nada. Oi? Mas dá lá, que eu te dei te buscar. Conseguiu dar fuga? Aham. Então demorou, então. Calma aí. Ainda, ainda. Tocaram num assunto aí que depois que eu aceitei, não deu pra sair, velho. Falou que era pra me aceitar a minha palmolência, que não sei o que, tá ligado? É o que? É, falou que era pra me aceitar e que minha parceira deveria aceitar isso também. Tá, espera, tu tá tipo numa religião, é isso? É isso, tá ligado? Mas... Mas eu não entendi a parte da palmolência, porque de molência não tem nada. É, exatamente. Dá uma olha aí, olha aí, não tem nada, tá ligado? Eu falei pra elas. Então. Que tá ligado? Isso aí não funciona pra mim, não, filho. Durolescência, seria. Exatamente, exatamente. E eu posso provar, porque, né? Não, ainda é. Você não provou, mas tá. Não, mas é que aquela hora que eu tava dançando, eu achei que depois da dança a gente ia viajar. O que que é? Sei lá, achei que tu tava com uma mala aí, não sei. Exatamente, velho. Qual a chance da gente achar alguém de helicóptero pra nos buscar? É, é melhor que correr, né? Que ele não é táxi, não, velho. Vambora. Aí, aí, valeu, valeu, filho. Opa, doutora. Opa, Clara, como é que você tá? Opa, grama. E aí, caralho. Bora. Nem desconto, o EBV é atrás de mim, cara. De L. Você conseguiu dar fuga? Dei. Eu sei como. Sabe chegar, mas ele não tem plano pra sair. É, porque minha namorada fez eu queimar uma parada que não deu pra usar hoje, tá ligado? Mas tá de boa. Aí o plano teve que mudar um pouco. E não valeu a pena, não, né? Não, valeu a pena, eu não tô reclamando, velho. É, mas tá com tanto dinheiro, pô, adquire o helicóptero. Aí, mas tem que adquirir também piloto também, né? O que eu não sei não. Tudo ótimo. Tá bom, na praia? É, eu ia falar. Mas sabe que a noção? Cansou, né? Cansou, né? Tive que cansar ela, né? Agora tá de boa, cara. Ela é assim, porra. Tem que ser assim mesmo. Tem que ser, tem que ser. Vai me dar canseira, me deixar cansada. É isso. Não pensaria em nada. Dormi bem. Ah, é? Como não? Como não? Não é, né? Não tem como, não. Espero que durma. Birreto. Birreto não, só tava cobrando minha dívida, tá ligado? Tá ligado. Tá muito bem paga. Exatamente. Te dá até um bônus de mais uma dança. Não, pela demora tem que ter o bônus, caralho. Ah, entendi. Exatamente. É meio que juros, né? Sim. Exato. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri